Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer um quadradinho de crochê bem diferente com uma flor no centro dele, que é muito fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, já se inscrevam. Ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Deixem também o seu like e deixem nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Para começarmos então esse trabalho, nós vamos fazer aqui o anel mágico. Trazemos aqui uma laçada e fazemos uma corrente. Puxamos um pouco esse fio para deixar mais fácil aqui de trabalharmos, tá? Agora, depois que fizemos essa primeira corrente, vamos fazer mais três. Ficando com quatro correntes aqui iniciais. Vamos laçar a nossa agulha três vezes. Dentro desse espaço, nós vamos trabalhar fazendo aqui dessa forma. Vamos tirar de dois em dois pontos. Até o final. Laçamos três vezes novamente. Vamos no mesmo lugar e trabalhamos de novo, fazendo aqui dessa forma, tá? Vamos tirar de dois em dois pontos. Agora, nós vamos trabalhar quatro correntes. Vamos vir nesse espaço e trabalhamos aqui um ponto baixíssimo. Ajustamos bem o ponto para nós deixarmos bem próximo aqui desses pontos, tá? Fazemos novamente quatro correntes. E começamos tudo de novo. Fazemos as três laçadas, trabalhamos esse ponto, tirando de dois em dois. Laçamos três vezes e trabalhamos novamente, tirando de dois em dois. Quatro correntes. Voltamos aqui e trabalhamos um ponto baixíssimo. Puxamos esse fio para deixarmos bem próximo dessa parte aqui. Novamente, vamos fazer as quatro correntes e repetimos o trabalhado. Então, vamos fazer as quatro correntes e repetimos. Vamos fazer mais uma pétala aqui da nossa flor. Vamos fazer mais uma pétala aqui da nossa flor. A nossa flor vai ficar assim com quatro pétalas, tá? Terminamos essa última pétala, nós vamos fazer aqui duas correntes e podemos cortar esse fio. Esse outro fio que nós temos aqui do nosso anel mágico, nós vamos puxar ele, tá? Fechando bem dessa forma. E ali atrás, nós podemos amarrar um fio no outro, finalizando assim essa parte aqui, tá? Podemos amarrar um fio no outro. Para deixar aqui bem preso, né? E não soltar o nosso fio. Depois, nós cortamos o excesso deles. Agora, nós vamos pegar outra cor de fio. Vamos fazer um nó. E vamos começar a trabalhar em qualquer uma dessas pétalas, tá? No meio delas, deixando dois pontos de cada lado, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Podemos cortar esse fio lá atrás. Fazemos duas correntes. Laçamos duas vezes a nossa agulha. Nesse espaço aqui do anel mágico, nós vamos colocar a agulha. E aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto duplo. Fazemos agora, quatro correntes. Laçamos a agulha duas vezes, voltamos no mesmo lugar e trabalhamos mais um ponto alto duplo. Fazemos duas correntes. Vamos ver nesse espaço, deixando dois pontos de cada lado e trabalhamos o ponto baixo. Duas correntes. Duas laçadas. Vamos voltar aqui no mesmo espaço do anel mágico e vamos fazer o ponto alto duplo. Fazemos quatro correntes. Laçamos duas vezes e voltamos no mesmo lugar para trabalharmos aqui o ponto alto duplo. Duas correntes. Depois, nós vamos ajustando aqui os pontos, tá? No meio desses quatro pontos, nós trabalhamos um ponto baixo. Duas correntes e vamos repetir o que já fizemos anteriormente. E aí E aí E aí Vamos lá. Para finalizar essa linha vamos vir em cima desse ponto baixo e vamos trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Vamos ajustar bem aqui os pontos. E assim está ficando o nosso trabalho. Olhem que bonito que fica, né? Fica bem delicado. Nós fizemos ao redor aqui das nossas pétalas, né? E ficou muito bonito com essas cores, mas vocês podem trabalhar com outras cores também se vocês desejarem, tá? Aqui nós vamos fazer uma corrente. Vamos voltar no mesmo lugar em cima desse ponto baixo e vamos trabalhar aqui um ponto baixo. E fazemos duas correntes. Laçamos a agulha nesse espaço. Vamos trabalhar fazendo dois pontos altos. Laçamos a agulha. Esse fio nós já podemos cortar lá atrás, tá? Laçamos a agulha e vamos vir nesse espaço maior que nós temos. e aqui nós vamos trabalhar um leque fazendo três pontos altos. Três correntes e três pontos altos. Nesse espaço de duas correntes, vamos fazer dois pontos altos. Em cima desse ponto baixo, nós trabalhamos um ponto alto. E a partir daqui, é só repetição. Vou fazer dois pontos altos. Amém. Amém. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós vamos fazer aqui a finalização em cima dessa segunda corrente que temos depois do ponto baixo. Mas nós vamos pegar aqui de trás pra frente nessa corrente e vamos trazer essa argolinha aqui para trás. Ajustando bem ela aqui, vamos fazer agora duas correntes. Podemos cortar esse fio, depois escondemos ele por entre os pontos aqui atrás, tá? E o nosso trabalho ficou assim. Olhem que coisa mais linda que fica, né? Esse desenho desse quadradinho. Nós podemos colar uma pérola aqui no meio, enfeitar, né? Da maneira que nós desejarmos. Quem quiser fazer mais uma carreira de pontos altos aqui também pode. É só fazer ponto sobre ponto. E nos cantos repetimos o leque, tá? Sempre da mesma forma. Então, quem quiser aumentar essa peça, pode aumentar dessa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação. Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.